E aí, beleza? O vídeo já vai começar, só que antes, corre aqui no link da descrição e faça seu mapa astral. Aproveita que dá pra parcelar em 12 vezes e com o preço de 1 você ganha 2, ou seja, o kit é com mapa astral e mapa numerológico. Você vai descobrir muitas coisas sobre a sua vida. Corre e clica aí. Fala, meus amigos! Está começando mais um vídeo aqui no Quebra de Rotina. Eu vou trazer pra vocês previsões inéditas, previsões tensas e sinistras do nosso querido vidente Carlinhos. O contato dele vai aparecer durante todo o vídeo e o canal dele estará na descrição. Prestem bastante atenção em tudo que o vidente revelou. Roda aí! Boa noite, Brasil. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Boa noite, gente. Boa noite. Eu sou o Carlinhos Vidente. Eu estava aqui fazendo um levantamento agora. Sobre a eleição, né? Vocês sabem que 2026 está longe ainda, né? Está longe. Mas eu estava vendo. Ei, o PL, eles vão falar que vai pôr o governador de São Paulo para presidente. Não! Mas a intenção é colocar o Zema. É o Zema que vai ser candidato do PL para 2026. Mas é fraco. É fraco demais. Fraco demais. Muito fraco. Se você colocar um garnizé lá, é melhor do que ele. Aí, eu estava fazendo um levantamento. O Ciro Gomes. Eu não acredito que o Ciro Gomes vai querer voltar com o candidato a presidente. Aí também seria muito sacanagem, né? Já tomou porrada de tudo quanto é jeito, coitado. Eu acredito que o Ciro Gomes deve ser convidado a vir de vista de alguém. E ele não quer. Está entendendo? O Ciro Gomes vai tentar... Estou falando para vocês o que vai acontecer em 2026. É só para vocês verem como é que é as coisas. Porque logo, logo tem gente copiando aí para poder... Sabe o que é o pessoalzinho que copia? Oh, mais um acerto! Então, deixa eu falar para vocês. O Zema não ganha mais nem para o café. Esquece. E aí, você vai somando. Zema. Simone Tebbit deve sair como candidata ou vice de alguém. Tá? Mas eu até suponho quem. Preste bem atenção. De partido diferente, mas eu vejo isso. O ano... Em 2026... Vocês podem até não acreditar no que eu vou falar para vocês aqui agora. Só se não entrar. Se entrar... Aí você pega uma carinha e o Lula. O presidente Lula, eu vejo o seguinte. Infelizmente, eu vejo o Lula passando por problemas muito difíceis de saúde. Nesse final de ano agora. As coisas já começam... A porta vai começar a torcer o rápido relacionado à saúde. Tá entendendo? Eu já vejo o presidente Lula passando por uma fase muito difícil de saúde. Não me pergunte qual é o problema, que eu só faço previsão. Tá? E aí, o que vai acontecer? Ele vai querer colocar o ministro da Justiça. No momento, hoje, está entre Rui Costa e o ministro da Justiça. Eu não vejo o Rui Costa preparado para isso. Vocês podem até colocar o vice... O Rui Costa como vice, ou um serviço do outro. Para presidente, para meio de 2026. Mas por que o Lula não vai? Eu não vejo o Lula com saúde para isso, para 2026. Me perdoem, eu não vejo. Se eu falar para vocês que eu vejo o Lula para 2023, 2024. Eu não vejo o Lula para 2024 e meio. Não me pergunte qual é o problema. Eu não vejo. Eu não vejo. Não sei. Não vejo. Tá bom. Vamos conversar. Aí, eu vejo o Ratinho Júnior, sendo candidato, governador do Paraná, sendo candidato. Só se acontecer alguma tragédia para ele não entrar para candidato a presidente da república. Se entrar para presidente da república, é um fortíssimo, fortíssimo candidato a ganhar a eleição. Escuta o que eu estou dizendo para vocês. É fortíssimo, fortíssimo a ganhar a eleição para presidente da república. Aí não tem Zema, aí não tem o governador de São Paulo, porque o governador de São Paulo, eu vejo alguma coisa que vem restringir ele envolvendo a justiça. Alguma coisa vem por aí para o ano que vem envolvendo o governador de São Paulo. Não me pergunte qual é o problema, porque também não sei. Só vejo isso. Algum problema que vai acontecer que eu não vejo ele aí com essa empolgação toda para a presidente da república. Então eu vejo o PL atrás do Zema, o PT correndo atrás do atual ministro da Justiça e o Rui Costa, lá da Bahia. Porém, eles devem fazer uma janelinha para os dois para ser forte. Mas aí vem a pessoa jovem, capacitado, pelo menos conhecido em alguns lugares como um dos melhores governadores do Brasil. E o Ratinho Júlio é um cara muito forte. Só acho que ainda faltam algumas coisas que ele precisa se ajeitar mais na vida dele, precisa ajeitar mais na vida dele. Pô, meu Deus, tem gente falando de Bolsonaro. Não, gente, eu não tenho nada a ver com o Bolsonaro, não. O tal de Bolsonaro vai estar usando a tornozeleira já nos próximos dias aí. Vocês aguardam, vocês vão ver. Eu só faço previsão. Não me insulta, não, pelo amor de Deus. Eu só faço previsão. Então, prestem atenção. Vocês lembram lá atrás, Cari Vidente, quando comentava, falando de quem ia ganhar a eleição, esse tipo de coisa. Eu só faço previsão. Então, prestem atenção. Vocês vão ver o Ratinho Júnior fortíssimo, mas fortíssimo. 70% da eleição do Ratinho Júnior vai ser o pai dele. É. Vocês vão ver o que eu estou falando para vocês. Vai vir forte. Forte. E assim, ó. Vai investir na campanha. Ó. Vai investir na campanha dele. Hoje o dinheiro manda tudo. Vocês sabem disso. Então, é o que eu vejo. Então, vocês se preparam que em 2026 a cuica vai roncar. E olha, tem tudo para o governador do Paraná ser o presidente da república. E o Lula, nós temos que rezar muito. Rezar muito. Aqueles que acreditam. Aqueles que veem o que está acontecendo no Brasil agora. Tem que rezar muito para a saúde dele. O Lula tem que se cuidar da saúde. A mulher dele tem que dedicar mais da saúde dele. Procurar os melhores médicos. Começar a cuidar. Porque a cuica já vai começar a arder ainda esse final de ano. Olha para vocês que estão a ideia. Olha para vocês verem aonde eu enxergo. Olha para vocês verem. Quando eu falo, ninguém gosta de acreditar no que eu falo. A Danúbia também está aqui. Lá de João Molevato. Então, prestem atenção para vocês entenderem. Escutem só o que eu vou falar para vocês. Eu não vejo esse final de ano. Todo final de ano, o governador, o prefeito, o presidente gosta de passear. Oh, o presidente vai passar com não sei com quem. O presidente... O Lula já vê diferente. Eu já vejo o Lula no final do ano. Já passando em uma fase muito difícil. Em termos de saúde. Eu não vejo o Lula com aquela empolgação de viajar. Eu não vejo o Lula com aquela empolgação. É difícil até de falar isso para vocês. Mas eu vejo isso. Juro por Deus. Por tudo. Pelo meu filho. Pela minha mãe que já se foi. Por todos os dias que me sustentam espiritualmente. Eu vejo o Lula passando um dos piores final de ano na vida dele. Nem quando ele estava preso. Eu acho que ele não sofreu tanto com o que eu vejo pela frente. Dos próximos seis, sete meses. Da agora até o final do ano. Então, eu peço a Deus que Deus dê para ele saúde. E que ele continue fazendo esse serviço que ele está fazendo. Agradando os pobres. Ajudando o povo brasileiro. O povo que não comia carne agora pode poder comer. A pessoa vai poder ter mais emprego. E vai abrir não sei quantos mil empregos aí nos próximos dias aí. Para o povo ter trabalho. Para quem pode comprar o carro. Ter seu carro mais barato. Está entendendo? O carro velho vai ter que abaixar. Então, eu vejo tudo isso. Mas infelizmente não vejo a saúde preparada. Eu vejo o Alckmin no auge. De um ano e meio, dois anos no auge. Como presidente. O Alckmin. É o que eu vejo. Lamento muito. Eu só faço previsão. Não fica com o Alckmin, não. Tem gente aí que me xingou pra caramba. Falando que eu era bolsonarista. Que eu era não sei o que. Lulista. Que eu era pt-tista. Que eu era sem vergonha. Vagabundo. Cachorro. Eu era pilantra. Que eu era... Não. Aí, ó. Tudo que eu falei aconteceu. Tudo. E se vocês me acompanham. Dá uma olhadinha. Puxa na internet. Aonde foi a areia do bar. Lá de Balneário. Faz um favor. Pergunta o prefeito de lá. O governador de Balneário. Quantas mil casas ele podia ter feito. Lá em Balneário. Naquela região. Pra dar pros pobres. Que moram em área de risco. Foi tudo embora pra água abaixo. Areia. Só nós. Só eu tô falando pra vocês. Ninguém tá vendo. Só a torcida do Flamengo aí no Rio. A do Corinthians. E eu. E outras pessoas que vai ver. Mede pra vocês verem quantos metros falta. Naquela clatera. Estão os buracões gigantes. A água levou toda a areia embora. Já tá entrando pro bar do asfalto. Não pode falar. Não pode falar que a televisão não tá mostrando não. Não pode mostrar não. Pra não queimar a Santa Catarina. E não queimar lá o Balneário. A quantidade de dinheiro público foi embora. Tudo pra água abaixo. Tudo embora. Sou Neymar. Seu prédio logo, logo. Só vai ficar. Só vai ficar a carcaça. É. Só a carcaça dele. Isso é visão do Carlinho e Dente. Não é que eu tô falando de agora não. São previsões que eu já fiz há algum tempo. Poxa na internet. Vocês vão ver lá. Tá. Então. Eu só quero deixar bem claro pra vocês uma coisa. Infelizmente. Infelizmente. O homem invadiu o espaço do mar. E o mar agora tá cobrando. E vai cobrar muito mais. E você vê o prefeito de Balneário. Pra lá. Pra assim. Pra assim. Nas pracinhas. É. É como se fosse um Deus. Ei. O maior engenheiro do mundo é Deus. Amanhã é engenheiro. Esse engenheiro. Aonde ele passa. Ele constrói com grão de areia. O homem. Estudou. Aprendeu. Mas não chega como Deus. Então aprenda isso. Tá bom? Aprenda isso. Aprenda isso. Tá. Tá faltando? Mais fé. Mais fé. Mais fé. Então é isso que eu tenho que falar com vocês. Lamento muito ter que falar com vocês isso. Tá. Balneário será um palco de tristeza em tão pouco tempo. Um palco de destruição. Mas não é o Carlinho que tá fazendo não. É o mar. É o mar. E o que vem pra lá. Tá. Em algumas praias do Brasil. Lá. Em. O Espírito Santo. E em outras cidades. Em outros lugares que tem. São Paulo. Tá entendendo? Vocês vão ver com os olhos de vocês. Tudo que tá acontecendo aí. Quando eles começaram a fazer o negócio de areia. Eu já tinha feito minhas previsões muito tempos antes. Tá. Ninguém acredita. Você pode ver que a televisão não mostra. Não mostra. Dá uma olhadinha. Puxa vocês aí. Pede alguém que mora lá em Balneário. Pra tirar foto pra vocês verem. O tamanho das crateras que tem lá. Milhões de dinheiro foi embora. Milhões. Quantas casas não podia ser feito pro pessoal que mora em costas. Quantas casas. Quantas casas. Então é isso que eu quero que vocês entendem. Infelizmente. Eu só espero que o governador do Paraná não caia nessa besteira de fazer a mesma coisa. Porque o tempo vai cobrar. E cobra. E muito. E logo. Então é isso que eu tenho que falar com vocês. Eu quero desejar pra vocês uma noite abençoada. Lembrar vocês que Carlinhos Vidente vai estar atendendo amanhã a partir das oito e meia, nove horas da manhã. Tá. O Instituto S.O.S. Carlinhos só sabe fazer doação. Levar comida pra quem precisa. Se você quiser ser um colaborador do Instituto, qualquer ajuda será bem-vinda. Instituto S.O.S. Carlinhos. Entra lá pra vocês conhecerem a quantidade de alimento que eu entrego no Brasil todo final de semana. Inclusive esse final de semana eu entreguei no Rio de Janeiro. Tá. E assim por diante. Amo vocês. Que Deus abençoe vocês. Tem um monte de previsão nova saindo aí. Se você gostou só vou pedir pra você deixar um like, se inscrever aqui no canal, compartilhar o vídeo nas redes sociais, tá? Vão lá no canal do Vidente Carlinhos também. Um grande abraço e até mais.